A CIDADE NO BRASIL 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 Com o passar da temporada ele vai se envolvendo com situações dessa ascensão do fascismo Ele se contrapondo e despertando essa ideia libertária do personagem Para uma segunda temporada bem legal Porque a segunda temporada, a sociedade do Corvo é a nova governante da Inglaterra Então a gente tem um estado policial, a gente tem um estado militarizado A própria Londres é uma zona de guerra constante E o Alfred vai ser um dos principais membros da resistência Em meio a isso a gente também tem outros personagens Como a mãe do Alfred, que é uma personagem muito bacana Uma velhinha tão boazinha e dona de casa Mas que ela vai se mostrando ser uma pessoa muito importante Nunca se transformando em uma agente especial Mas uma pessoa muito importante no desenvolvimento do personagem e de outros personagens Tem os dois amigos do Alfred, a garota que gosta dele Ele é um garanhão que sai com um monte Inclusive nos primeiros episódios ele tinha uma namorada, ia se casar E a morte dessa namorada, não é spoiler, logo no terceiro ou quarto episódio Vai provocar nele esse sentimento de Foda-se tudo, então vamos tentar viver a minha própria vida não dependendo de ninguém Claro que é uma motivação que é bastante contestada atualmente Já era na época que foi feita, em 2019 Mas é uma motivação que não foi só deixada de lado Ela faz parte da construção realmente do personagem Que vai toda hora retomar essas questões de relacionamento Ele não consegue manter relacionamentos Sempre com essa pulga atrás da orelha Com esse medo e com essa ideia de mais individualista De viver a sua própria vida Se contrapondo ao próprio movimento de você se transformar num herói Ignorando até a possibilidade de morrer E tem também o Bruce, o Thomas Wayne e a Marta Que vão ser, a Marta como agente da CIA Secreta, depois se abre, depois vai pro MI5 E o... não, a Marta acho que é agente da CIA E já é agente da CIA E o Thomas é um médico Mas é um agente meio bizarro Contratado da CIA Que vai se envolver na situação Inclusive tem envolvimento político Enfim, primeira temporada passa por isso Segunda temporada tem essa resistência Para retomar a Londres e a Inglaterra O pai do Alfred Que era... sempre educou o Alfred para ser um mordomo Ele aparece Ele acaba morrendo Depois ele volta E a gente descobre que ele é um dos principais Ele acaba se transformando Um dos principais mandantes dentro desse grupo fascista Então vai discutir justamente A questão da fake news A questão dos... da xenofobia Dos preconceitos Que as próprias... as pessoas mais comuns vão ter E são elas que vão ajudar A ascensão desses... desses poderes... Desses poderes perigosos Que vão acabar com as liberdades E tem... e aí a terceira temporada Ela se passa cinco anos depois De conseguir libertar Londres E tem um... uma... um plot principal Sobre uma droga criada pela CIA Para criar super soldados Na verdade... pessoas... elas ficam completamente suscetíveis A qualquer... elas viram uma chapa branca Suscetíveis a se transformar em assassinos São três temporadas que eu gostei demais Do desenvolvimento delas E ela vai no crescente de bizarrice E de excentricidade Com personagens... situações Como se ela sai do realismo E vai... é... acendendo até um... Uma terceira temporada Muito inspirada no movimento camp Né... que a gente tem Na década de 60, 70 Então a psicodelia dos anos 70 Tá muito presente na... na terceira temporada Enfim... eu queria falar sobre a série Porque... na verdade Eu queria falar sobre um quadrinho Que veio depois da série Pennyworth É do Scott Brian Wilson E com o Juan Gedon É uma minissérie em sete partes Lançada nos Estados Unidos Não veio aqui para o Brasil E nem... nem deve vir Porque até... a série foi cancelada E ela foi completamente radar baixo Para todo mundo Mas é uma história que foi lançada Do... no final... É... ela foi escrita No... ao mesmo momento Que estava sendo escrito Estava sendo... estava passando A terceira temporada Né... a última temporada Da série E... teoricamente Ela foi vendida Como se fosse uma continuação É uma... a narrativa Ela... tem uma proposta interessante De se passar em três períodos diferentes É... no presente O Alfred já velha Já como mordomo do... do... do Thomas... do Bruce Wayne Já existe um Batman Ele fala sobre o Batman Em alguns momentos Ele está preso A gente não entende por que Isso aí vai remeter Ao passado dele Como agente Do MI5 Numa missão Na Rússia De super soldados Que vai ter conexão Ao KGBesta E que volta Mais uma vez Né... um flashback Dentro do flashback Dentro do flashback Que vai mostrar a infância dele Com uma garota Que é a... Uma... vai se transformar Em um agente Do MI5 Que também vai acompanhar ele Que é a Shirley Mas que... Bem... aí a gente tem Que a gente vai acompanhar essa... Como que ele era quando criança e tal O pai dele como mordomo E esse desenvolvimento até ele se transformar Em quem a gente conhece hoje O grande problema dessa revista Além de ser uma história Mais como um... um thriller de espionagem Genérico Né... só pela... Existia uma ideia interessante de três... Três linhas do tempo Mas que não foi bem construída Mas o que mais me incomoda É que... bem... Também existe outro problema Que é uma narrativa verborrágica Desnecessária Onde as pessoas Falam, refalam E pensamentos são... Parece que a gente está vendo Uma... uma revista dos anos... dos anos 80 Mas enfim... o pior de tudo É que a história Penworth Não tem conexão Com o Alfred A gente não consegue Localizar o Alfred Identificar o Alfred Nem pela... nem pela arte Que é muito longe Não tenta parecer o ator que faz O Alfred Nem os outros personagens Tentam se aproximar com os atores O que seria ok, né? Seria passável É compreensível Mas nem a narrativa tenta Não parece ser o mesmo personagem Aqui a gente vê em muitos momentos Tanto pela arte Quanto pelo... pela forma Uma espécie de jovem 007 Quase... ele se aproxima até mais Do... Asa Noturna Naquele período lá Que ele era o Dick Grayson Agente... agente de não sei onde Eu ia falar da SHIELD Não é da SHIELD Agente do... agente secreto Do que do... do Alfred Do Alfred da série E aí... Isso... isso... é... desconecta Isso começa a... A história nem tá sendo boa Nem tá se conectando ao seriado Você não consegue pensar Que ela... ela não é definitivamente Uma continuação da terceira temporada Mas ela também não se conecta Com a segunda temporada E... se for só muito A barra segunda... a primeira O final da primeira Porém mesmo no final da primeira Ignorando o final ou não O personagem é outro As reações são outras Então... nossa... foi bem... foi bem decepcionante Eu comprei Eu sabia que a série tinha sido cancelada Eu tava gostando muito da série E eu terminei recentemente de ver a terceira temporada E aí eu vi que tava em promoção Na Amazon E putz... aproveitar, né? Foi a única revista que foi lançada do... Relativo à série Mas... no fim... não é Não tem nada a ver com o seriado Foi só uma venda... uma venda enganosa Além disso... eu li algumas... um pessoal falando que Ela tem mais conexão ao passado do Alfred dos quadrinhos Irrelevante É uma história irrelevante Não vai ser publicada aqui no Brasil Vai ser completamente esquecível Se você assistiu a série E pensa em comprar Não compre Não vale a pena E se vocês não viram a série Vão atrás A série do Alfred é legal Como eu disse São três temporadas Dez episódios Cada dá trinta episódios Dá pra matar isso De uma forma relativamente fácil Ela tem... Uma construção bem interessante De personagens E principalmente uma narrativa Que vai... é... Que vai ficar cada vez mais excêntrica Acho que excêntrica é a palavra Mais funcional Existe uma coesão bastante funcional Com discussões bem interessantes No subtexto de cada... Da continuidade da série Ela tem um final em aberto Poderia ter uma nova temporada Ainda assim é um final em aberto Que dá pra... dá pra aceitar Nesse último... Último episódio Enfim... é isso Esse foi Painworth Eu queria falar sobre a revista A... A série me inspirou a ler a revista A revista me decepcionou Mas a série vale bastante a pena Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Quero saber se vocês assistiram Se não assistiram Ficaram com vontade ou não A gente conversa nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o grande Eu falo sobre filmes e séries Lá no Instagram Tem o link da Amos Qualquer compra no link da Amos Ajuda bastante Aí eu trazer sempre coisas novas Inclusive coisas que Às vezes Não são tão legais Então Nesse caso Compre pelo link da Amos Para me ajudar a repor o dinheiro Que eu gastei com o Painworth E tem também o Fortaleza Atlântica Que é o podcast Onde eu, amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhas Faz entrevistas Tem várias recomendações Procure o Spotify Anchorate Ou qualquer outro agregador de áudio São episódios de certa forma temporais Então dá para assistir a qualquer momento É isso Acho que não esqueci mais nada Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos